Vai, vai, vai. Fala alguma coisa. Ei, borracha. Tá fazendo o que? Vou meter fogo nesse pneu, já tá botando por raiva dele. Ah, borracha. Opa, opa, opa. Ei, velho, sai de novo. Ha! Deixa a verga. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Meu Deus do céu. Fala, as pedras, é muito joia. Ai, macho, eu. Fala, põe, não, 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 não. Fala, do céu, lá, hein? Rapaz, do céu.